Olá, bom dia! Hoje é 8 de novembro, sejam bem-vindos! O Noticidade Manhã está no ar. A gente começa essa edição falando de economia. Por causa da crise, muita gente está preocupada e pensando como economizar na decoração de Natal e também com os presentes, né? Pensando nisso, o comércio decidiu ajudar com opções, mas em conta. É o que a gente vê agora na reportagem que eu preparei com o Eduardo Bartels. Bibelô, bijuteria, miudeza. É, parece que nesse ano o presentão de Natal não vai ser tãoão assim. Esse ano a gente tem que economizar bastante. É verdade, com essa crise aí, né? Brasileiro está sem dinheiro para gastar, né? Mas nada de se preocupar. Se for levar em consideração o tamanho da maioria dos produtos dessa loja, que fica no centro de Sorocaba, ninguém vai passar a data em branco, não. Só que esse será o Natal das pequenas coisas. A gente tem várias opções para quem esse ano, né? Não pode pagar mais caro pelo presente. Para os familiares, amigos ou festa de confraternizações. Se você quiser dar um porta-bijuterias, por exemplo, está aqui três opções de tamanho. E a diferença do preço do maior para o menor é de mais de dez vezes. Que tal de presente uma bela garrafa de cerveja importada? Hum, algum problema se na verdade ela for um abridor de garrafas? Um bom presente, vai. Oferecer tamanhos diferentes é vantagem. Não precisa procurar muito. Afinal de contas, tempo é dinheiro. O exagero não tem nada a ver com o espírito natalino. O Natal é o quê? É o nascimento de Jesus. Então é um presente, né? Então a gente tem que dividir o que a gente tem. E se o símbolo máximo do Natal não pode ficar de fora, quando a gente fala em decoração, as lojas também estão apostando na variedade dos tamanhos para que o orçamento caiba no nosso bolso. Por mais que leve o bibelô pequenininho, ainda tem o espírito natalino. E a gente às vezes acaba até estendendo um pouco mais a forma de pagamento para estar mais acessível ao consumidor. Mas a gente percebe que o consumidor não deixa de ter aquele arsenal natalino que é para comemoração do final do ano. O mini presépio, o mini Papai Noel, eles têm o mesmo significado que as versões em tamanho maiores, não tem? É, só que o preço não é o mesmo. Nessa loja, o valor desses dois itens podem variar até 200%. E se o cliente juntar miudeza com criatividade, então, tipo comprar bola de isopor e glitter para fazer em casa a bolinha de Natal. Curtiu? Vantagem em dobro, né? Quer saber? Na verdade são elas, as pequenas coisas que nos fazem felizes. Se o coração for grande e o presente for pequeno... Não tem importância. O que importa é sempre estar lembrando um do outro. Atenção donos de cães e gatos para a campanha de vacinação antirrábica em Sorocaba. As informações com Amanda Campos. Vai começar a campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos. A imunização vai acontecer durante todo este mês de novembro. Impostos fixos, como é o caso de escolas municipais, Ela vai ocorrer entre os dias 19 e 26, das 9 da manhã às 5 da tarde. No caninho municipal, ela já ocorre normalmente de segunda a sexta-feira, entre as 9 da manhã e as 4 da tarde. Na zona rural, serão 10 postos de atendimento entre os dias 21 e também 25. Vale lembrar que pessoas com mais de 18 anos devem levar os animais. Um aviso aos moradores de Sorocaba. Hoje haverá uma interrupção no abastecimento de água nos bairros Campolim, João Romão, Vila Aro, Parada do Alto e Novo Eldorado. Isso porque o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade vai executar das 8 da manhã até as 4 da tarde uma interligação de duas linhas de adução que ficam no bairro Campolim e que abastecem alguns centros de distribuição. Quando esses centros retomarem as operações, a distribuição de água volta ao normal de forma gradativa. Previsão do tempo. As temperaturas voltaram a passar dos 30 graus na nossa região. A semana começou quente e deve continuar assim. A mínima prevista para hoje em Sorocaba é de 17 graus e a máxima é de 31. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades. O assunto agora é saúde. Médicos de um hospital de São Paulo estão testando uma nova técnica para tratamento de pacientes com artrose no joelho. A cirurgia é pouco invasiva, rápida e pode adiar a necessidade de uma prótese. Um mês depois da operação, Haroldo já consegue caminhar sem muita dificuldade. A dor no joelho direito, que o obrigou a usar muleta por 4 meses, desapareceu. Eu sabia que era um procedimento novo, mas eu não sabia que o resultado ia ser tão efetivo. Até hoje, casos como o do Haroldo, que tem artrose moderada nos joelhos, eram tratados com fisioterapia e medicação contra a dor, o que combatia os efeitos, mas não a causa do problema. A nova técnica promete resultados mais eficazes e duradouros. Um exame de ressonância magnética identifica se o paciente tem alguma lesão óssea provocada pelo desgaste da articulação. O médico introduz uma cânula e, com a ajuda de um aparelho de raio-x, consegue injetar fosfato de cálcio diretamente no osso afetado. A incisão é de apenas um centímetro e, no dia seguinte à cirurgia, a pessoa já está andando. Diferente de um cimento normal, que vai ficar ali para sempre, ele vai estimular com que o organismo forme um osso mais firme nessa região e uma parte dele, a maior parte dele, ao longo do tempo é reabsorvida. O procedimento surgiu nos Estados Unidos. É realizado por esses médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ainda não se sabe o tempo exato que o paciente ficará livre da dor. O método, que só não é indicado quando há o comprometimento total da articulação, deve demorar a chegar ao Sistema Único de Saúde. Uma feira de livros atraiu muitas crianças em Sorocaba apaixonadas por literatura. Além de promover o conhecimento, a feira também incentivou a solidariedade. Quando o assunto é dinossauro, o Júlio e o Daniel sabem quase tudo. E não é para menos. Já leram muito sobre o tema. E para aprenderem ainda mais, os dois amiguinhos fizeram questão de visitar juntos a feira de livros do colégio. Aprendi que o Tiranossauro Rex, ele era um dos maiores carnívoros na época dos dinossauros. Ele já foi um dos maiores dinossauros no período do Jurássico. Já a Manuela é encantada por biologia. A vida misteriosa dos bichos é o que mais chama a atenção da garota. Porém, tem uma coisa que ela gosta mais. Fala aí, Manu. Disfarce de animais. É mesmo? E como é esse disfarce? Eles se escondem pelo corpo deles. Quando tem esse tipo de evento aqui, eu faço questão de estar aqui junto com ela. Porque a gente tem que incentivar, né? Quando a criança gosta, tem mais a que aprimorar. Isso, né? É muito bom. O mundo encantado da literatura teve o poder de fazer também com que o pequeno Giovanni desse um tempinho nos jogos eletrônicos para abrir, tocar e interagir com o livro. Coelho, mas menino, menino. Tudo que é mágica, tudo que é de neurociência, tudo que é de explorar animais, de onde vem, o que faz, são livros que eles têm mais focos. O interesse pelos livros reuniu no mesmo espaço várias gerações de leitores. E neste banquete literário, não poderiam faltar os livros de culinária. Os exemplares de receita são os preferidos da dona Marli. Eu adoro massa, né? Vai levar mais alguns aí para... Estou procurando, né? O objetivo da feira também é arrecadar ao menos 200 exemplares de livros para bibliotecas de escolas públicas. E esse livro pode ser doado para o projeto Biblioteca dos Sonhos. Estou entregando nas mãos da Ana Paula. Ela vai colocar nessa caixa. E para onde vão esses livros aí? Nesse semestre, nós ajudaremos três escolas públicas, a Biblioteca do Hospital Regional e também a Coeso. Então, nós ajudaremos a levar o sonho para essas crianças. A cada livro doado pelo público, a editora que apoia o projeto faz uma doação. Mais uma. Uma doação, acabam virando três exemplares. A ideia é fazer com que a gente chegue aos 200 unidades, né? Para a gente poder fazer uma doação bacana. E isso aí vai chegar às escolas da periferia, que às vezes não tem uma condição de ter um espaço legal para as crianças lerem e conhecerem esse universo aí do livro, que é uma coisa tão maravilhosa. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Mais informações você acompanha ao meio de 45 no Manchetes Noticidade com Eduardo Barazal. Bom dia a todos. Tchau! Tchau!